Sou feito do fogo e me purifico a cada sofrimento, pois aqui bate uma estrela no lugar do coração. Certa vez perguntaram ao poeta, o senhor sabe lá o que é torcer pelo Botafogo? Ora, ninguém escolhe ser Botafogo, você é escolhido. O Botafogo nunca foi para os óbvios, por isso não se pode ser Botafogo como se é outro clube. É preciso ser de corpo, alma e coração. Eu nunca estou só, os herdeiros dessa paixão infinita cantam com orgulho e amor que esse jogo vai virar. Minha torcida me quer bem e não me abandona na pior, podem até dizer que somos loucos, e somos mesmo. Mas ninguém...